Muito bem-vindos ao podcast Olhar Visionário. Você está com Patrícia Dias. O objetivo aqui é aumentar nossa conexão interpessoal, fortalecendo as habilidades emocionais e intelectuais, despertando destaque profissional e prosperando a cada dia. E para você que, por um acaso, tem dificuldades no ambiente de trabalho, esse é o canal que pode contribuir muito com o sucesso de suas conquistas. Fala, visionários! Como estão? Então, olha, hoje eu trouxe um tema aqui que eu vou falar, hein? Imagina você lidando com gente tóxica, pessoas que estão o tempo todo ali querendo te prejudicar, pessoas que são maldosas, tudo que olha vê maldade, tudo que vê interpreta mal. E pior, quem ainda quer ficar perto de você para falar as coisas? Pior, quer também te levar. Mas é claro, por que ela quer te levar? Óbvio! Porque ela não quer caminhar sozinha, precisa de um bando, precisa de mais gente para poder compartilhar. Assim como nós, quando queremos ver coisas boas na vida das pessoas, que é por isso que a gente cria esses conteúdos, que a gente compartilha tudo isso aqui gratuitamente, com muito amor, com muito carinho, para fazer com que as pessoas brilhem, para fazer com que elas cresçam, para fazer com que elas ativem as habilidades intelectuais e emocionais na prática, porque, gente, só na prática você vê a coisa bacana acontecer, o resultado bom acontecer, e até aquelas indesejáveis, que de certa forma, quando acontece, a gente consegue ali corrigir. Mas é na prática, não tem outro jeito. Então, da mesma forma que a gente quer ver as pessoas do bem crescendo, evoluindo, andando, mais pessoas brilhando por aí, as pessoas tóxicas também querem ver mais e mais pessoas perto delas, para que elas realmente consigam ali, minimamente, te levar junto. Agora, Patrícia, como se afastar de pessoas assim? Pessoas que trabalham comigo no mesmo setor, que dependam do setor dela, ou que é só eu e ela no setor, ou que é só eu e ela na empresa, ou que convivem dentro da minha casa. Como é que eu faço? Eis o ponto, não é? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Gente tóxica é muito complicado. Primeiro, a gente precisa entender o que é gente tóxica. Quando a gente fala de gente tóxica, a gente pensa, ah, pessoas mal-humoradas, pessoas não, é muito mais que tudo isso. É muito mais. Pessoas tóxicas, elas têm várias características, algumas até sorrateiras. Eu lembro, antes de adentrar aqui nos pontos-chaves, né, que a gente vai tratar, até para te dar dicas de como você se afasta de pessoas assim, uma coisa bem interessante, as pessoas que a gente convive, a gente consegue identificar muito bem. Agora, nem sempre a gente consegue identificar, porque às vezes nós entramos muito na onda da pessoa, porque temos um olhar, desenvolvemos um olhar, talvez até muito parecido com o que é aquela pessoa, e nem a gente percebe que nós podemos estar com pensamentos tóxicos. É muito interessante isso. Por isso, sempre desenvolver, buscar o conhecimento e aplicar isso, entendendo sempre como você mesmo funciona, os eventos que acontecem na sua vida, é muito importante. Porque se você não reconhecer situações em você, a coisa não vai, ela não anda, ela não evolui. Existem pessoas tóxicas em todos os lugares, dentro da nossa própria casa, no seio da nossa própria família. Isso acontece com muita frequência. Agora, trabalhar com essas pessoas é um desafio muito maior, porque com as famílias, você ainda, se a empresa não for da sua família, claro, então, esse ponto é muito delicado, porque às vezes quando você lida com pessoas tóxicas o tempo todo dentro do ambiente de trabalho, e que você precisa do resultado, precisa dar o resultado, precisa também do resultado de outros setores para que o seu evolua e a empresa como um todo cresça, é desafiador como que falar com pessoas tóxicas, chegar perto de pessoas tóxicas, é muito complicado. É complicado demais você ter que pensar em falar com alguém que não desce, que a pessoa é negativa, que a pessoa é arrogante, enfim. Agora, uma maneira interessante da gente aprender a lidar com isso é como nós podemos aqui, eu e você, dentro, internamente, entender como a gente pode minimizar os impactos de ter uma pessoa dessa forma no nosso convívio, uma vez que a gente precise mesmo conviver com ela. porque existem pessoas tóxicas que você convive, mas você não é obrigada a conviver. Pessoas que você não é obrigada a visitá-las, você não é obrigada a ligar, são pessoas que você vê muito de vez em quando, um vizinho que você ainda consegue ali minimamente dar um tchau de longe. Agora, trabalhar com pessoas tóxicas, conviver com pessoas tóxicas ali, de forma com que você não tem por onde correr, a habilidade que você precisa desenvolver emocional é muito maior. Ela exige de você um grau um pouquinho mais elevado de esforço para você poder se afastando aos poucos, mesmo ela estando perto de você. Patrícia, mas como é isso? Você vai entender. Eu tenho pessoas na minha família que eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro, nunca vou esquecer, aí cheguei para algumas pessoas totalmente felizes, olha só, conquistei meu primeiro carro, pô, que bacana. Cara, a pessoa olhou para a minha cara e falou assim, nossa, mas para que tanta alegria? É besta, né? Vamos saber se tem, é um carro, simplesmente um carro. Eu olhei assim e fiquei assim, abismada com o que eu ouvi. Era uma pessoa realmente com pensamento tóxico, logo tem atitudes tóxicas, mas ainda assim, naquele momento eu não imaginava ouvir aquilo. Coisas do tipo, para que você está buscando mais um conhecimento? Ter necessidade? Faz o que tem que fazer. É muita coisa, está buscando para quê? Para que você vai fazer isso? Para que você está buscando essas coisas? E aí você olha, você... Você, na verdade, você não tem nenhum que responder. No mínimo é lamentar, abaixar a cabeça e sair para comemorar sozinho ou com alguém de repente. Um outro ponto, isso dentro da família. Pessoas que você vê nitidamente se incomodando com o seu crescimento. Pessoas que não querem que nitidamente que você cresça. Elas até em algum momento verbalizam. Ah, que legal, né? Que bom, né? Parabéns. Isso aí. E sai ou faz caras e bocas. E você sente que aquilo não é uma verdade. Primeiro, a gente precisa entender aqui o que é uma pessoa tóxica. Eu acho que é legal a gente ter uma base do que é uma pessoa tóxica, né? Não é simplesmente alguém que fala mal de alguém. É lógico que quando você se permite ficar próximo de alguém que fala mal de alguém, pode ter certeza que de certa forma você já está intoxicado ali. Por quê? Porque você sentar e ouvir, de certa forma você acaba se influenciando. É quando você entra numa empresa todo feliz. Cara, que legal, tá uma oportunidade. Agora eu vou conseguir aplicar minimamente os meus conhecimentos aqui. Agora eu vou aprender também. Show. Aí você vai lá, passa por aquele processo de integração, conhece todo mundo. E legal. É quando dá mais ou menos assim umas duas semanas, três, aí sempre tem um ou outro, né? Uma alma que chega pra você e fala assim, vai devagar aqui na empresa. Porque isso aqui não é o que você pensa, não. Você vai ver. Se você está entrando aqui, você vai sentir. E outra. Você vai chegar com todo esse gás aí e você vai ver que depois isso aí vai passar. Isso aí é... Isso aí eu entrei assim aqui, sabe? Eu estou querendo sair, já estou até mandando os currículos. Mas eu não estou querendo te desanimar não, viu? É só pra você ir devagar. Porque as pessoas aqui têm uma mentalidade muito pequena. As pessoas aqui são... Nossa, você não faz ideia. Eu mesma já tentei fazer várias coisas aqui e não funcionou. Imagina. Você entrando. E todo dia você um pouquinho ouve uma coisa dessa. Você acaba até se desanimando. Você chega num nível de falar assim, ah, quer saber de uma coisa? Meu, aqui realmente não dá. As pessoas não querem. Você começa a se contaminar. E quando você menos espera, você está exatamente igual a todos. Primeiro porque existe uma pressão em cima de você, né? As pessoas vão falar assim pra você, é, não adianta você fazer essas coisas. Isso daí não funciona aqui. Aí você começa todo dia a trabalhar pensando assim, é, meu, não vai dar certo. Porque todo mundo está de cara feia pra mim, eu estou querendo fazer um trabalho e o pessoal está me chamando de puxar saca. As pessoas querem, sabe? Estão me vendo com o olho torto. O que que normalmente acontece? Você acaba se sentindo mal por esse desprezo dessas pessoas medíocres. E acaba, então, porque elas são a maioria, né? E aí se elas são a maioria, você não quer bater de frente com ninguém. Então como você quer ficar legal com todo mundo ali de certa forma, aí você fala, meu, é, vamos ver, vai, vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí isso vai minando a sua criatividade. Vai minando o seu destaque. E você vai ficando improdutivo. É muito sutil. O que acontece com a gente no dia a dia, no organismo vivo que são as empresas, é muito sutil. Então a gente precisa ter muita coragem, muita disposição pra enfrentar e ser realmente quem nós nascemos pra ser. Pra ser criativos, inovadores, empreendedores de pequenos negócios. E a gente voar alto. E é por isso que esse podcast, inclusive, existe. Pra te ajudar com técnicas, ferramentas emocionais, intelectuais e juntos aqui a gente poder sair na frente e ir mais rápido. De um jeito mais leve, claro. Agora, o que é uma pessoa tóxica? Existem alguns tipos interessantes. Pessoas arrogantes são pessoas tóxicas, sabia? Sim, sim. Pessoas arrogantes, ela tá sempre ali querendo mostrar o que é, o que não é, ela intimida. Ela tá sempre querendo mostrar que é superior a todo mundo. Pessoas vítimas são pessoas tóxicas. O coitadinho, ah, Deus, oh, céus, oh, vida. Sempre vendo coisas difíceis. Sempre colocando situações ali onde ela é a coitada. Querendo trabalhar na sua cabeça o senso de justiça. Ela já percebeu que você é uma pessoa que não gosta de ver injustiça nas empresas. Aí ela vai lá chorar com você. Dizendo que fulano, ciclano, se colocando como a vítima da vez. Sabe? É, nunca se responsabiliza por nada. Sempre os outros, sempre o chefe, sempre o dono, sempre o amigo. Então, corre de gente assim. Corre. Pessoas tóxicas também tendem a ser controladoras. Tudo elas querem dar opinião, dar pitaco. Você tem que, você é isso, você é aquilo. Elas são pessoas normalmente inseguras, tá? Pode reparar, a gente que controla demais são inseguras. Então, por quê? Ela quer ter ali o controle de tudo. Ela quer estar à frente de tudo. E isso faz com que as coisas tomem caminhos tortuosos, tá? Então, é muito importante a gente ter muito cuidado com gente controladora. Um outro ponto também. O povo invejoso. Claro. Esse eu deveria ter falado lá no primeiro. Que pessoas invejosas são pessoas, assim, altamente tóxicas. Elas se sentem incapazes, infelizes e querem levar as outras pessoas para o buraco também. Então, cuidado. Comece a ativar aí o feeling do que está acontecendo com você, próximo de você. Pessoas que mentem estão o tempo todo mentindo, plantando ideias erradas, interpretações erradas. Estão sempre falando de outras pessoas. Tinha um amigo que ele falava um ditado assim. Quando Pedro fala de João, presta mais atenção em Pedro do que no João. E é bem verdade. Pessoas que estão o tempo todo da vida dela falando de outras pessoas. Cuidado, porque amanhã ela vai fatalmente falar de você. Mas não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso. Não ache que ela é só um amiguinho. Porque não é. Desculpa, não é. Gente, 29 anos de mercado corporativo. Trabalhando em empresas desde 9. Eu digo a você, passando por centenas de cargos que você possa imaginar. Ela um dia vai falar de você. Você hoje pode até achar que tem um benefício ali, está falando junto com a pessoa. Ou pelo menos só está ouvindo, mas corre. Porque amanhã você é a bola da vez. É muito próximo de gente negativa. Está sempre colocando, sabe? Gente negativa vive irritada, mal-humorada, chato. Está sempre ali ressentido. Acha que tudo acontece, que nada vai dar certo. Está vendo? Plantando esse sistema. Esse daí não vai funcionar. Ninguém vai usar isso aí. Agora esse chefe novo chegou. Você vai ver. Isso não vai dar certo. Essa empresa não anda. Esse cara vai vir aqui com novas ideias e ninguém vai fazer nada. É sempre colocando um pitaco negativo. Gente gananciosa. Pessoas que estão o tempo todo julgando. De fofoca. Cara, e lógico, sem caráter. Porque vamos juntar tudo isso, não tem. Então, essas pessoas são pessoas que você deve incorrer. Patrícia, mas como eu devo correr com pessoas que convivem assim comigo? Não entra na vibe da pessoa. Não entra no assunto. Se ela fala mal, procura trazer um ponto positivo para ela. Procura trazer um ponto positivo toda vez que ela vem falar com você. Porque vai chegar uma hora que ela não vai mais querer vir falar com você. Não sente para conversar com essa pessoa se não for um assunto próspero, algo que eleve o nível de conhecimento, onde você pode também contribuir se beneficiando daquele assunto. Caso contrário, não sente. Você depende dela e ela depende do seu setor. Faça apenas as entregas que precisam. Olha, eu lembro que eu tinha uma pessoa que eu trabalhei com ela durante alguns anos. E eu não conseguia, eu nunca escutei da boca dela assim. Olha, Patrícia, isso vai dar certo. Vamos para cima. Que legal. Tudo que nós fazíamos, nada estava legal. Nada estava bom. Sempre colocando coisas ruins na frente. E o que acontece? Vamos pensar aqui, friamente. É óbvio que se eu tenho essa interpretação de que nada vai funcionar, tudo que eu colocar a mão no que eu vou fazer, a coisa não vai acontecer. Tipo assim, eu preciso urgente resolver um problema numa empresa XPTO que eu preciso ligar. É capaz de eu ficar o dia inteiro tentando falar com aquela empresa e não consigo, porque a minha vibração é tão negativa. Eu acredito tanto que aquilo não vai dar certo, que das duas uma, ou eu não vou encontrar ninguém, esse telefone vai tocar o dia inteiro e ninguém vai me atender, com pessoas lá. Ou eu vou pegar justamente do outro lado uma pessoa que pensa como eu, que não vai resolver o meu problema e eu vou dizer, tá vendo? Eu falei pra você, isso não vai dar certo. Então nós precisamos entender mais como são as pessoas que funcionam ao nosso redor e se beneficiar com isso, com aquelas boas que podem nos favorecer, que podemos aprender com ela e ela com a gente, e correr daquelas que não dá. Quando eu digo correr, eu não estou dizendo assim, você não tem que falar com a pessoa, porque se você precisa dela no seu setor e vice-versa, você vai ter que conversar com essa pessoa. Mas gente, o mínimo, olha, eu preciso desse relatório, olha, eu preciso disso aqui, olha, me empresta a sua vassoura pra eu varrer aqui o meu chão e depois eu te devolvo. Mínimo, o mínimo, você não precisa almoçar, jantar, frequentar clubes com essa pessoa. Fale o mínimo necessário, apenas restritamente ao trabalho. Pô, Patrícia, mas que chato, né? Acaba ficando chato, porque, poxa, a gente podia ter um clima tão legal. É, gente, podia, mas não é. Quanto mais tiver pessoas legais, equilibradas emocionalmente, mais pessoas animadas, mais pessoas felizes, perto de pessoas assim, mais essas pessoas, elas se sobressaem, até que uma hora alguém tome um partido, ou de ajudá-la, ou de resolver esse problema que vai fatalmente impactar todo o resultado da empresa. Então, hoje, nós entendemos aqui quais são os tipos de pessoas tóxicas, o que elas podem fazer, frases que elas costumam dizer, e entendemos aqui hoje o quanto é importante a gente fugir disso. E se hoje você tá perto de pessoas nem que seja apenas ouvindo, porque tem essa, né? Patrícia, eu não falo mal de ninguém, não, mas eu só ouço a pessoa, vem conversar comigo, eu faço o quê? Ué, levanta! Levanta! Ou ajude essa pessoa, dê sempre uma solução pra ela. Ajude! Ajude! É mais ou menos assim, alguém vem e fala pra você, olha, mas o fulano não presta, mas o ciclano não presta, olha, meu marido não presta. Chega pra ele e fala assim, então, por que que você não vive melhor com essa pessoa, não procura uma ajuda, não procura uma terapia, ou você já parou pra pensar que essa pessoa que você fala tão mal, de repente, é uma pessoa que só tá querendo te ajudar? Sempre aponte alguma coisa positiva, vai chegar uma hora que ela não vai nem mais desabafar com você, porque você tá querendo tirar dela a coisa mais importante da vida dela, que é a reclamação. Então, existem formas da gente aprender a lidar com situações no dia a dia, sem ter que deixar de fazer o que nós precisamos fazer e poder contribuir também com o outro, porque nós também podemos ajudar. É muito fácil a gente também ver uma pessoa no chão, caída, falando, reclamando e só também julgá-la. A ideia é ajudá-la também. Então, a gente se afasta e ajuda da nossa maneira, da nossa forma simples e objetiva, e sempre fazendo o bem, contribuindo e sendo prósperos em todas as áreas da nossa vida, porque é pra isso que nós estamos aqui. Se esse podcast fez sentido pra você, curta, compartilhe e comente. Eu gostaria muito de ouvir o seu comentário. Se você convive com gente assim e o que você já fez, se você já participou de situações como essa, se foi prejudicado por pessoas assim, comente aqui. Se inscreva se não for inscrito, ative as notificações, porque tem muita coisa boa que vai acontecer. Tem muitas surpresas interessantes, tem muito conteúdo relevante pra sua vida, pra sua carreira, pra te ajudar, pra você realmente sair na frente. E eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço!